alexa quem tá aí você terá que descobrir tem uma surpresa lá em baixo olha fala aí galera eu sou a lorraine oliveira gente eu tô assim de maquiagem porque eu já capotei ontem eu fiquei gravando vídeo até tarde eu só deitei na cama do jeito que eu tava porque eu tava muito cansada eu não tô nem com roupa de dormir enfim eu tava deitada dormindo aí do nada as luzes aqui da casa começaram a piscar ó olha isso aqui do nada e eu tava pensando aqui só tem como isso acontecer pela alexa alexa é a única pessoa que pode dar esse comando de as luzes acenderem não tenho certeza que que é isso gente eu nem falei meu nome eu vou perguntar alexia você que fez isso o que você acha tá de brincadeira né eu vou falar com meu pai eu não vou ficar aqui não gente eu não sei eu tô ficando com medo já cara olha isso aqui ela falou comigo do nada não tô entendendo mais nada e a luz continua piscando alexia quem tá aí você terá que descobrir misericórdia que que isso eu vou lá no quarto vou ver se quem tá acordado minha mãe ou meu pai e eu vou chamar pra vir aqui meu pai e eu vou chamar de luz do meu quarto continuam piscando olha isso será que alexia no meu quarto tá tipo sei lá amaldiçoada não sei gente e aí alguém ou mãe ou pai alguém vem cá rápido pai por favor rápido 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 anda logo pai tá demorando muito já vai segura essa câmera ele fecha a porta segura essa câmera por que que você tá filmando cara vem 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 o que tá acontecendo no quarto olha isso aqui olha isso aqui some o que que é isso cara alexia quer que eu pergunte de novo pra ver o que que ela vai responder não tô entendendo o que que tá acontecendo olha só alexia quem fez isso agora ela tá se fazendo de louca pai eu te juro eu te juro eu tava tava despiscando eu falei assim alexia quem fez isso a ela o que você acha me respondeu assim você terá que descobrir eita pai alexia alexia não é o rei que tá brincando não ele tá dormindo essa hora gente são tipo 3 e 5 da manhã um negócio desse que isso pai por favor eu vou desligar alexia tem uma surpresa lá embaixo o que não vamos descer não vamos descer não não tem que descer vamos quebrar não vamos quebrar vamos quebrar calma ela vai mandar na nossa casa vai tipo dominar o quarto calma calma e se tiver lá embaixo melhor te ir lá ver você quer ficar aí que eu vou ver não vou ficar sozinha com ela pai meu quarto já está enfeitiçado pela alexia não calma vamos lá embaixo ver o que que é ela tomou conta do meu quarto pai calma meu quarto está enfeitiçado pela alexia calma fecha o que que é só no meu quarto não tem quarto não estava fazendo nada no teu quarto não estava dormindo não estava fazendo nada vamos descer calma com cuidado calma você vai descer tem que descer a ordem não não vamos ficar no teu quarto você falou que o teu quarto está normal sim mas eu tenho que saber o que está na minha casa não não tem nada tenho sim vai desce aqui que eu desço na frente não então vai eu vou te filmar você que me acordou nessa hora está estranho está estranho está estranho olha tem luz piscando calma não 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 você sabia você sabia que falam que 3 horas da manhã é o horário ruim sim que acontece olha eu fiquei arrepiada filma pai as pessoas falam que 3 horas da manhã é o horário que os espíritos e assim não mas a gente ficam andando mas a gente vai vencer vamos vai vencer o que? 2 seres humanos que tem que ser espírito é mas que fica ligando olha tá ligando as duas tu falou que a Alexa mas a Alexa é o que pai? não sei vamos lá inteligência artificial vamos não não por favor agora até eu fui com medo por favor pai você sabe que tem gente que fala que as inteligências artificials vão dominar o mundo devagar e se a nossa Alexa quiser dominar a nossa casa? isso vai devagar gente é melhor a gente destruir comenta aqui é melhor a gente destruir olha então vai comenta agora comenta agora cuidado cuidado pra não cair tá estranho tá estranho tá estranho não eu acho que vocês estão me trolando não estão não ainda te trolando pai tá todo mundo dormindo 3 horas da manhã todo mundo dormindo vai a luz tá piscando não calma 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 vamos ver falou que tem uma surpresa não foi isso que falou? ah então vai na tela então tu já viu a Alexa fazer isso? não dá comando sem você chamar ela? não ah tá né e ela ainda me respondeu eu perguntei ela me respondeu com ironia me respondeu é senhora olha vocês viram da gente eu não tô louca vocês viram? tá bagunçada ali ó cuidado olha arruma ali bota no canto vai tem que te ver aqui olha você tem a porta aberta? não aqui na sala não não essa hora a gente fecha tudo tá tudo de cura não deixa assim não pai vamos trancar pai vamos trancar e se alguém quiser invadir pai se alguém tiver invadindo sei lá tranca 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 detalhe aquelas luz do jardim não apaga nunca né apagou tudo olha que isso peraí pai deixa aqui sozinha foi aonde? foi a luz piscando não sei foi tão rápido olha a cozinha vai vai andando não tá pega alguma coisa aí bota na mão um chinelo sei lá não tem nada é bom pega esse álcool aqui qualquer coisa tu taca não tem mais coisa não o álcool tá bom é bom tá aí mas esse bico e se a pessoa vem de cima de mim? aí tu taca esse álcool tá bom vai 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 calma 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 devagar não tem ninguém não tem não pai acende a luz aqui meu Deus gente acende a luz aí viu acho que é mau contato apagou vou acender de novo pai calma vou acender outra eita foi né foi parou olha que isso pai vamos ver no escritório olha não não sai não não sai daqui não não sai daqui não como assim olha olha não não vamos subir vamos subir vamos subir não que subiu o que é calma vai 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 apaga apaga essa luz ela vai ter que nos obedecer viu hein ela vai ter que obedecer pai Alexa gente gente Alex você tá dominando a nossa casa vamos quebrar tem uma aqui na sala vamos quebrar ela vamos quebrar tira da tomada tira da tomada pai não não tem nada a ver com isso será que tem alguma ei olha isso aqui tá aí cadê não é possível será que tem alguma pessoa alugada na conta fazendo isso não é possível porque tem que ter login e senha então será que alguém hackeou nossa casa por que a pessoa vai fazer isso a casa é toda inteligente será que alguém hackeou a nossa casa a Alexa tá tentando comandar a casa a Alexa eu sabia mas você chegou a falar com ela gente a Alexa é estranha ela é estranha você chegou a falar com ela falei eu perguntei assim quem fez isso a luz tava piscando no meu quarto porque tipo assim ontem eu capotei eu fiquei gravando até tarde do jeito que eu terminei de gravar eu peguei e dentei pra dormir aí eu acordei com a luz assim ó pai aí eu perguntei quem fez isso aí ela falou tá apertando sozinho olha tá vendo aí ela falou assim acende a luz bota o dedo ali vai abrir ó parou parou eu vou acender e vou ficar no dedo tá forçando com o teu dedo não adianta ó vou acender vou ficar com o dedo deixa tá forçando bastante olha acendeu a sala ai a gente tem que ir embora daqui vamos embora da casa olha agora pagou tudo agora não adianta pai tem zap tem um monte de coisa e aí olha começou tem zap aqui nessa casa ainda tem a Alexa que quer mandar na nossa casa olha começou a sala parou a cozinha ó a cozinha parou olha quer tentar perguntar pra ela alguma coisa não se ela tá você vai falar com ela ainda não mas ela tá mandando na casa pai não sei e essas cadeiras ali o Rainer quem botou essas cadeiras aí você ficou vendo vídeo com teu irmão aí eu não por que que tá ali eu nem assisto essa TV aqui porque não tem onde sentar e essas cadeiras ficam lá fora juntamente e tava aberta ali tava aberta eu não deixo aberta eu que fechei então vamos tirar vamos tirar a cadeira daqui vamos vamos colocar no outro mas a gente vai ter que abrir a porta e se tiver alguém que entrar não coloca no canto ali tá bom vai vai não corre aqui só pra desfazer só pra desfazer só pra desfazer o que eles fizeram a Alexia tá ali ó tá olha a Julia é ela que tá fazendo isso tudo vem ó tira essa cadeira fica só com ela vamos perguntar alguma coisa pra ela pra ver se ela tá respondendo entendeu mas ela mas ela não tava te respondendo estranho tá pergunta aí por que ela tá fazendo isso Alexia por que você está fazendo isso estou respondendo perguntas e aprendendo cada vez mais ela tá aprendendo a fazer isso pai você sabe que tem estudos que você sabe da inteligência artificial né que eles aprendem durante o tempo né sim e se ela aprendeu alguma coisa que ela não devia aprender e agora ela tá usando desse olha meu Deus pai gente Alexia é isso que ela tá aprendendo meu pai tira daqui eles estão me divertindo muito que isso pai vamos sair daqui calma calma não peraí não não tá abrindo não tô abrindo ela trampou a porta também me ajuda tira da tomada me ajuda tirei da tomada vamos tirar vai vamos tirar para o teu quarto também vai eu vou de novo pai vai desliga pai a gente vai ter que tirar todas da tomada desliga vamos rápido vamos tirar a tua da tomada vai 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 cuidado mas e se ela não precisava da tomada tira da tomada não sem tomada ela não funciona vai vai tira não é em cima tirou vai gente nossa cansei pai peraí pai o que que tá acontecendo na nossa casa eu vou desligar a internet porque ela se comunica pela internet gente vocês já viram alguma coisa assim comenta se vocês conhecem alguém que tem a Alexa ou se você tem a Alexa e ela já fez isso na sua casa porque a gente sabe que não pode confiar em robô ainda mais os que tem inteligência artificial porque eles vão aprendendo com o tempo e aí eles podem fazer alguma coisa com a gente e a nossa Alexa tá louca Ryan vamos finalizar o vídeo porque eu vou pegar todas as Alexas da casa joga fora joga fora não vou mandar para a ciência técnica mas a gente fala que ela tá louca não vou mandar para você eles vão formatar ela e vão voltar ela do zero tudo que ela aprendeu como ela falou ela vai ser resetada entendeu tá então vamos pegar todas as Alexas e fazer isso tá bom gente a gente vai fazer isso comenta também se vocês acharam estranho e gente não esquece também de deixar like nesse vídeo aqui porque o YouTube só tá mandando vídeo agora pra quem deixa o like então é muito importante se você quiser receber os vídeos e se você quiser que a gente faça um outro vídeo acho que dessa vez a gente investigou na Alexa 3 horas da manhã eu vou acordar 3 horas da manhã e vou investigar ela e começar a fazer um monte de perguntas pra ela e ver se ela vai me responder se vocês quiserem deixa o like nesse vídeo aqui explode o dedo no like muito like nesse vídeo e eu volto pra investigar a Alexia então é isso gente até o próximo vídeo galera e aí e aí E assim ficou pronto.